Saudações ambientais pessoal, como sabem muita gente me conhece, sou Dênis Valério, fundador do projeto Montesgate Voluntário. Serei breve nesse vídeo para fazer os apontamentos necessários devido ao tanto de fake news que está ocorrendo pela cidade de Pedro Leopoldo e região. Em situação, o acidente grave que vitimou nosso querido amigo, filho da cidade de Pedro Leopoldo, profissional da área de saúde que salvava vidas de diversas pessoas e cuidava de muitos pacientes. Pessoal, primeiramente, quero pedir para vocês encarecidamente, em situações de acidentes, não tirem fotos do paciente, não exponham a dor do paciente e da família. Respeitem e lembre-se pessoal, é crime vocês tirarem fotos do paciente. O que tem que ser feito, se você quiser registrar o fato para informar que há acidente e alguma coisa, tire foto da viatura da polícia, do carro de bombeiro, do carro colidido depois do fato ocorrido e do paciente removido para o hospital, para que assim vocês não exponham o paciente. Não façam isso pessoal, é muito desumano, vocês não sabem a dor que isso causa para a família e para os amigos. Outro ponto pessoal, é a tanta de fake news que está correndo na cidade, em que estão injustamente fazendo críticas à equipe do atendimento do PA central de Pedro Leopoldo. Pessoal, eu sou um socorrista, um mero socorrista voluntário. Eu não, o motoresgredo voluntário nunca teve apoio de nenhuma administração pública, nem nessa e nem nas anteriores, mas isso não é o caso, isso aqui não é um vídeo de cunho político. Então pessoal, primeiramente, vocês têm que respeitar os profissionais de saúde, eles estão aqui arriscando a vida, cuidando das pessoas com risco e tratamento de Covid. Estão deixando a família deles para cuidar dessas pessoas. E pessoal, outra fake news, é que não aconteceu 40 minutos para chegar ao atendimento. Prova disso é que quando a aeronave do bombeiro chegou com a equipe médica do BOA, Batalhão de Operações Aéreas, o paciente ainda estava vivo, consciente. E ele teve gravidades, lesões severas, hemorragias e perdas de grande volume sanguíneo. Então pessoal, fato é que ele recebeu os primeiros socorros, recebeu soro específico, intravenoso, que a enfermeira do PA Central ministrou. A equipe que estava presente dando o apoio e o suporte no monitoramento dos sinais vitais. Nós fizemos de tudo para auxiliá-lo e cuidar dele. Infelizmente, por complicações intra-hospitalares, depois de atendido, depois de medicado, depois de ter passado por um bloco cirúrgico, nós perdemos nosso querido amigo. Não espalhem fake news. O que demorou foi o helicóptero e nem é culpa do bombeiro. Uma aeronave está sendo usada para transportar vacinas. Outra aeronave está para cuidar de toda a região metropolitana. No momento, infelizmente, teve acidente. O pessoal estava atendendo um acidente, terminado de atender o acidente, vim buscá-lo. E a gente lutou bravamente para mantê-lo vivo até a chegada da equipe de saúde. Não faça injustiças. E aos nobres edes que estão falando sobre essa demora, fica uma sugestão, ajudem na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque assim, vocês ajudando a repassar mais dinheiro para o PA Central de Pedro Leopoldo através da LDO e buscar recursos para o PA. Façam um projeto de lei para melhorar o salário e a quantidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem aqui no PA Central de Pedro Leopoldo. É disso que precisamos. É disso que a sociedade de Pedro Leopoldo precisa. De trabalho sério, eficaz e cada um com a sua competência e cada um no seu quadrado. Façam a obrigação de vocês. Montem uma CPI daquela clínica que foi comprada ou adquirida, não sei como, dentro da lei. Lá na administração anterior. Façam uma CPI envolvendo tanto a gestão anterior como essa. E fiscalizem se há alguma coisa errada. E se houver alguma coisa errada, como vereadores, encaminhem ao Ministério Público Federal. Façam apenas os seus trabalhos. Tanto a sociedade como os nobres verdes, evitem. Evitem. Ir numa tragédia, numa desgraça alheia, num acidente. Se registrarem no momento. Às vezes vocês ficarem no canto do teatro de operações, sinalizando a via para evitar acidente. É muito mais meritoso para todos nós. E principalmente para quem está lá. Saudações e mentais, Dênis Valério. Em luto por um amigo e irmão da área de saúde.